GRUVA DE SCREMA Arrumei a casa, preparei o coração Esperando a sua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Arrumei a casa, preparei o coração Esperando a sua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Eu quero fora Eu arrumei a casa, preparei o coração Esperando a sua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Tá faltando você Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Tá faltando você Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu amor Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu 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 e viver esse amor